Boa noite, galera. Tudo bem? Sou mulher e preciso de algumas dicas. Ah, ela é mulher. É, tem uma mulherada aí que também precisa de dica aí. Bora. Quais são as atitudes de mulheres que vocês homens mais gostam? Olha, tá. Então fala aí que eu vou... Vamos ver o que que... Eu gosto de... Mina que... Demonstra interesse. Tá, mas... Que toma iniciativa. Em que sentido? Por exemplo, a... Pô, tô ficando com uma pessoa. Eu acho muito chato eu ter que ser sempre a pessoa que chama pra sair. Ah, sim. Que chama pra fazer rolê. Que vamos ali, vamos fazer isso. Eu acho que é insuportável. Porque parece que só tu tá interessado e ela não. Ou ela tá se fazendo de difícil. Enfim. Mas aí, nesse ponto, eu concordo contigo. Eu acho que tem que ter a tal da reciprocidade, né? Ah. Então, os dois tá investindo nessa relação, mesmo que tenha se conhecido, sei lá, ontem. Realmente, nesse ponto. Quando tu falou de iniciativa, eu lembrei de uma coisa que os caras falam muito, que é sobre a mulher chegar no homem. Eu não gosto. A grande maioria das mulheres, eu falo por mim, pelas minhas amigas e pelas pesquisas que eu já fiz também, que as mulheres, elas esperam que os homens tenham essa iniciativa. Eu, Letícia, hoje eu namoro, mas quando eu era solteira eu pensava o seguinte. Eu olho pra um homem. Eu dou sinais de interesse. Às vezes eu dou um sorrisinho, eu mexo no cabelo, eu jogo a minha linguagem corporal em direção a ele, eu fico olhando, trocando olhares, pra querer dizer assim, poxa, cara, olha aqui, eu tô, gostei de ti, entendeu? Chega aqui, vem cá, conversar comigo. E o que que acontece? Ou o homem, ele, quando ele, ele normalmente não, não chegava, eu pensava dos dois um. Ou ele não chegou em mim, porque ele não está interessado, então, tudo bem, deixa ele lá no cantinho dele, ou é porque ele é muito inseguro. Mas, cara, se ele não está interessado em mim, ou se ele é muito inseguro, ambos são motivos que eu não quero, de fato, me relacionar, né? Se eu quero um cara maduro, confiante, etc., e que esteja, de fato, interessado, esse cara, se ele tem confiança, ele vai chegar, ponto. Então, eu sempre tive esse critério, assim, entendeu? Eu, por exemplo, eu nunca tive problema com isso. Tu sempre chegou nas minhas? É, e pra mim sempre foi uma coisa muito clara, do, ah, não, essa tá afim, essa não tá afim. E pra mim também, nunca me importei muito com isso, assim. O que me pega mais, que me incomoda, é quando eu sei que aquela pessoa tá afim, eu sei que a pessoa tem interesse, mas ela tá... Como tu acha que... É, ou ela tá naquela coisa do, não, ele que vai me chamar pra sair agora. Não, ele que vai mandar mensagem primeiro. Putz, bagulho que eu odeio. É quando você manda uma mensagem, a pessoa responde com, ai, tava pensando em você o dia inteiro, esperando você mandar mensagem. Ah, não, pô. Ah, vai tomar no cu, entendeu? Vai tomar no cu, que eu precisei... Acho que tem que dar uma desconstruída nessa ideia, né? Assim, de fato, eu acho sim, e gosto, e a mulherada gosta que os homens tomem iniciativa e demonstra essa confiança, etc., na hora de chegar. De fazer uma abordagem, seja pessoalmente ou no Instagram, enfim. Só que eu acho que a partir do momento em que os dois tiveram um contato, tem que haver reciprocidade das duas partes. Então, eu concordo super contigo, e eu sempre tive essa posição também, né? O cara, normalmente, fazia o primeiro convite pra gente, o primeiro encontro e tudo mais, mas depois, se eu tava interessada, pô, eu convidava também, sim. Chamava também, sempre mostrei interesse, investia na conversa, perguntava também como ele estava. Então, de fato, mulherada, isso é bem importante. Não, uma coisa também que mulher não tá muito acostumada a fazer, e aí, é um pouco de trauma também, nem muito o que fazer. Principalmente essa coisa de escalonar as coisas, assim. Então, muita mina ainda é muito reprimida pra falar de sexo, pra demonstrar que tá afim, ou demonstrar que tá com interesse, ou que quer alguma coisa a mais, que é um... Deve ser uma trava social muito forte pra mina. Você é mulher, você deve saber melhor que eu disso. Pra mim é muito tranquilo, porque eu sempre lidei muito bem. Eu acredito que tenha muita influência lá atrás. Mas meus pais sempre conversaram comigo abertamente sobre isso, minha família em geral, às vezes a avó que tava perto, a tia e tudo mais. Eu nunca tive problema com isso, entende? Até talvez seja esse um dos motivos de eu estar falando de sexo hoje. Eu falo abertamente, eu não tenho problema. Mas olha só, eu trago estímulo de casa. Eu trago esse tipo de educação. Talvez outras meninas, acredito que a maioria da mulherada aí, elas não podiam falar, ou então, enfim, elas nem escutaram a mãe ou o pai, ou sei lá quem, falar. Então ela não traz essa referência muito forte. Ou ela escutou que não, não pode, mulher não pode falar disso. Porra, que isso? Que falta de educação, de respeito, enfim. Não, e volta pra uma coisa iniciativa, assim. Uma coisa que acontece muito. Você finalmente avançar com a mina. Nossa, tava louca pra dar. Você, porra, então... Tiveu que fazer todo o trampo aqui, brother, sabe? Tipo, caralho, é... Isso é uma coisa que muitos homens acabam até refletindo e vejo que é quase que muitos caras sentem de todas as etapas de avançar, de transar, de ficar e de fazer. Às vezes é o cara que tem que estar fazendo todas essas transições, sabe? Tipo, ele que precisa estar sempre empurrando a barra e a garota que tá cedendo. Empurrando a barra e a garota que tá cedendo. É legal às vezes também ter a dança, trocar um pouco, sabe? Eu acho importante o homem ter essa ação. Só que aquela coisa, até que ponto? Não dá pra gente generalizar nem colocar muito extremo. Ah, não vou fazer nada. Ou vou ter que fazer tudo. Não! Se é um relacionamento, temos duas pessoas aqui. Então, que seja uma dança entre essas duas pessoas, né? Ou se você chamar pra dançar, né? É a tal da reciprocidade. Porque às vezes você chamar pra dançar... Tudo bem, eu tomo iniciativa. Mas se você fala pra mim... Ó... É a coisa de deixar cair o lenço, sabe? Uhum. Ah, e tô sozinha em casa. Aham, assim, a mulher joga o lenço, dá umas indiretas. Aí o cara também tem que saber catar as indiretas, né? Ah, mas também os caras frouxos, né? Tem uns caras que não pegam. Tipo, a menina não precisa falar, vem aqui que eu quero dar. Se quiser falar top. Mas... Fala, pô, tô sozinha em casa. Pô, tô querendo um carinho. Pô, queria ver um filme. Uhum. Tu não quer vir em casa pra gente ver uma coisa na Netflix? Pô, você já... Pô, legal. Sabe? Pô, posso ir na tua casa ver um filme ou desgraçada? Sabe? É cansativo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Letícia Felizberto. Você que já assistiu o episódio completo, e olha que foi top. Clica aqui do lado que vai estar com ele na íntegra pra você. Aproveita, vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu.